DLZ TV, na casa do médico, na cobertura do chá belicente do Grupo Gira. Se é pro bem da comunidade, vem com a gente. Pigente confeccionado em prata, uma réplica perfeita de uma máquina de tatuagem, feita pelo Rives Alexandre Rabelo, da Oficina das Joias. Márcia, o Grupo Gira se organizando aí para levar as meninas à Barcelona? Isso, nós estamos no esforço conjunto para arrecadar fundos, para conseguir levar as nossas bailarinas para a Barcelona no ano que vem. Roberta, hoje eu vi aqui que você veio de presidente prudente para ser voluntária nesse evento. Sim, eu sou mãe de uma das bailarinas e nós mudamos para a Prudente e ela continua vindo fazer o balé aqui, né? Toda sexta-feira ela vem e a gente tem que ajudar, né? O evento tem que participar. O Grupo de Dança Gira realizou um chá beneficente. O chá era em prol ao grupo para uma arrecadação do valor necessário para eles participarem do festival que será realizado em Barcelona em maio de 2017. O grupo ganhou o Festival Nacional de Garça, onde conseguiu o direito de participar do Festival Mundial. Carol, vocês estão em um esforço grandioso aí. Primeiro falar da conquista de vocês, né? Poder participar do festival internacional. E agora trabalhar para levantar a grana para poder ir para a Barcelona. Isso, é. A gente ensaia muito, mas a gente precisa sempre estar trabalhando muito para conseguir juntar dinheiro, porque a gente sempre faz as coisas juntas, porque se uma não vai, ninguém vai. A gente faz tudo com união. Como é que foi, meninas? A hora que vocês receberam o resultado, quando vocês se apresentaram em Garça, e ficaram sabendo que vocês tinham a possibilidade de conhecer a Espanha? A gente ficou muito feliz, porque é uma verdade incrível, que dificilmente bailarinas do Brasil ganhar para a gente poder ir para fora. E quando a gente descobri, a gente ficou feliz, cantamos uma música, um alojamento que a gente ficou. Foi muito legal. Ensaia bastante, então, para estar pronta, né? Porque a grana a gente tem certeza que nós vamos conseguir até lá. Mas agora ensaia bastante para fazer bonito lá na Espanha. Tem que ter bastante, porque a gente precisa se dedicar ao máximo, porque é uma grande oportunidade para a gente. Aline, hoje veio contribuir com a causa das meninas? Sim, nós viemos dar uma ajuda, né? Na causa das meninas que estão precisando de um apoio, e também aproveitar para passar uma tarde gostosa com as amigas, dar uma risada, e quem sabe levar alguma coisa para casa. Foram vendidos 280 convites, ao valor de R$ 25,00, com a renda toda revertida em benefício das alunas. 29 bailarinas e um bailarino participaram na colaboração do Chá Beneficente. Juntamente a mais 40 voluntários, o Chá distribuiu mais 200 brindes. Vanessa, primeiro parabenizar pelo festival que vocês ganharam em Garça, e agora preparar as meninas para rumo a Barcelona. Isso, a gente participou de várias seletivas, né, até conseguir essa vaga para Barcelona, e agora a gente está preparando as meninas com muito ensaio, muito trabalho, para poder representar a nossa cidade, o nosso país em Barcelona. Quantas coreografias vão fazer parte da apresentação de vocês lá em Barcelona? Na verdade, a gente tem um tempo para se apresentar, que vai ser mais ou menos, vai dar uma quantidade de 5 coreografias para se apresentar, em torno de 15 minutos. Bacana, vamos aproveitar e chamar a comunidade para ajudar, porque a gente sabe que levar 30 alunos a Barcelona não é tão simples assim, né? Então vamos aproveitar e chamar a comunidade para participar, para fazer com que esse sonho realmente se torne viável. É, a gente pede ajuda de todo mundo, nossas bailarinas, elas se esforçam demais, a gente faz vários eventos para conseguir arrecadar dinheiro para elas poderem fazer as viagens, não só fora do país, mas até as viagens que a gente faz por aqui pelo Brasil, é preciso dinheiro de inscrição, dinheiro de viagem, hospedagem, então assim, a gente se esforça muito, mas o que a população puder nos auxiliar vai ser muito bem-vindo, e a gente agradece. Agradece. Vanessa, sempre que é uma causa nobre, você está participando. Isso, que é bom participar, ajudar as pessoas, colaborar mais que eles vão conseguir os objetivos deles, né? Então a gente precisa colaborar. É isso aí, pessoal. Sempre que a causa é nobre, uma causa justa, uma causa social, você pode contar com a DLZ. Fica informado com a gente. Fica informada com a DLZ.